Aí, é o mago da 17 É o Didi Valacio, tá porra O malvadão das piranhas é o DJ Valacio, caralho Deixa a unha grande pra mim arranhar na cama Deixa a unha grande pra mim arranhar na cama Senta, mama, senta, mama Tem cara de brava e é toda malvadona Senta, mama, senta, mama Tem cara de brava e é toda malvadona Deixa a unha grande pra mim arranhar na cama Deixa a unha grande pra mim arranhar na cama Ela certa, ela mama, ela certa, ela mama Tem cara de brava e é toda malvadona Ela certa, ela mama, ela certa, ela mama Tem cara de brava e é toda malvadona É o DJ Valaço, tá porra, ó O malvadão das piranha é o DJ Valaço, caralho Deixa a unha grande pra mim arranhar na cama Deixa a unha grande pra mim arranhar na cama Senta, mama, senta, mama Tem cara de brava e é toda malvabona Senta, mama, senta, mama Tem cara de brava e é toda malvabona Deixa a unha grande pra mim arranhar na cama Deixa a unha grande pra mim arranhar na cama Ela certa, ela mama, ela certa, ela mama Tem cara de brava e é toda malvabona Ela certa, ela mama, ela certa, ela mama Tem cara de brava e é toda malvabona É o DJ Valaço, tá porra, ó O malvadão das piranha é o DJ Valaço, caralho O malvadão das piranha é o DJ Valaço, caralho Tem cara de brava e é toda malvabona O malvadão das piranha é o DJ Valaço, caralho Tem cara de brava e é toda malvabona Tem cara de brava e é toda malvabona